Música 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 Então pode beber Copanın voltas da cance, Co disease The renews Do you? Olha, HeGHAN Por Ch blockchain do you think do愛 ter? Ok, how do you think do close to the juice? Taiarom e do оп Success Não é a fã. Não é a fã. Não é a fã. Agora, eu não tenho a fã. E não tenho a fã. Não tenho a fã. E aí, eu vou fazer isso. Com a fã. Ok, amigos. A fã. Não é a fã. Se você quiser. E aí, eu vou começar. A fã. A fã. Agora, a fã. 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 Aqui a fã. A fã. Agora aqui temos tragas na parte de mim e vamos ver para explicar a parte de mim. Então vamos ver como se derrame. Ok, agora vamos ver as relacionas. Vamos ver como se derrame ou breve, vamos ver como hacer aqui nos comentários e vamos ver como se derrame. Então vc vir a esta parte de mim a parte de mim e você vai pegar ela e fazer ela. Pois nossa parte é, a parte de mim não, mas vamos vermelha. Como esse parte é, a parte de mim, tenteleira. Para que vocês terem entendido, éн drafting um texto de núcleais à fazer uma parte de mim. Essa é uma parte de biologia. Você tem 3 os células de núcleais e aí. nos noveles devem ser um pouco para a pareja A pareja é uma pareja. Por isso ele está na pareja. A pareja se desirada. Então, a pareja pareja como um grande ou outro é uma forma que aquilo não existe. Aqui é uma pareja. Por isso se lê uma pareja que não se aconha mais um pouco de um grande caso de um grande e atuação, mas houver uma pareja que seja dentro do que quando ather tem o grande BBQ. mas depois da forma de se praticar o teu corpo. então, melhorar Uma luz na luz no mais se transformar na luz no mais o seu corpo pode transformar que querermos se transformar em um o seu corpo vem assim você pode transformar o seu corpo vai adicionar tudo, toda parte do seu corpo Então, vamos fazer isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o que eu falo de um plano? Então, se o que eu falo é, Depois de um plano de um plano, Temos um plano em algodão. Um plano em mal, O que se dizia, a gente vai ter mais de 6 anos. Na outra vez, o que eu disse é uma bola de bola de bola. Mas ela vai ter mais de 6 anos. O que esse tipo de bola foi probablemente vir. Então, o movimento foi feito em saque. Isso é a equipe a equipe. Então, isso é um tipo de coisa diferente. Quando a gente vai ficar, a gente vai ver um pouco. Isso pode ser feito. A gente vai ter um pouco tempo para que a gente não tenha sentido. O que é? O que é que é, a gente vai ficar com uma área. É isso que o serviço há de uma área de um lugar que eu toco está saindo? E isso é o que eu estou fazendo? Essa área é o que eu estou fazendo? Não sou um lugarše e que eu vou fazer. Ok, mas posso aprender algo que você tem algo que aí. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, eu vou te dar uma olhada, eu vou te dar uma olhada. Ok, amigos.